O João Pai Tchau Cê Não Vá o sol, né? Tchau E aí, se derrubar na Pode colocar um comentário pra mim Tchau 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 Com muita fé, mas não sei por que a flor se marcha e estou morrendo, pois, acabá-la com o amor. Assim cheguei a compreender o que queremos, o que sofrir, porque te di mi coração. Com muita fé, mas não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se marcha. Com muita fé, mas não sei por que a flor se marcha e estou morrendo, pois, acabá-la com o amor. Assim cheguei a compreender o que queremos, o que sofrir, porque te di mi coração. Com muita fé, mas não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se marcha. Com muita fé, mas não sei por que a flor se marcha e estou morrendo, pois, acabá-la com o amor. Com muita fé, mas não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se marcha e não sei por que a flor se march Obrigado.